Castilho Vieira, atual prefeito de Sangão, teve a maioria dos votos no município, mas após as eleições a candidatura foi indeferida. E por isso, a Justiça Eleitoral deve fazer uma eleição suplementar. E o processo vai ser que o presidente da Câmara vai assumir, dia 1º, até aguardar a eleição suplementar que vai ter no município, que seria talvez março, abril, não tem data definida ainda pelo TRE. E a gente vai continuar lutando, entramos no nosso processo no Supremo, vamos continuar lutando e o presidente da Câmara precisar do meu serviço, eu vou estar ali à disposição para ajudar na comunidade do município.